Voltamos a falar sobre o sínodo dos bispos para as famílias no Vaticano. Na pauta debatida entre os padres sinodais e o Papa Francisco, a importância da evangelização entre pais e filhos. 253 pessoas, leigos e religiosos, representam as famílias dos cinco continentes no sínodo dos bispos. O presidente da Assembleia é o próprio Papa Francisco. Entre os brasileiros, os cardeais João Bras de Aviz, Raimundo Damasceno, Odilo Scherer e Oreni Tempesta. Participa ainda o bispo da Igreja Maronita no Brasil, Dom Edigar Madi. Em seu discurso inicial, o Papa Francisco destaca a responsabilidade de levantar as problemáticas das igrejas para ajudá-las a caminharem na estrada do Evangelho da Família e encoraja os padres sinodais a expressarem seus pensamentos com parresia. É necessário falar com liberdade, franqueza e escutar com humildade. Mesmo que fosse algo que parece uma crítica, ou que parece um discurso diferente do outro, ele falou, não tenhamos medo, porque a omissão seria pior. Essa coragem é também de falar francamente, justamente, sobre o desígnio de Deus, sobre a família. Mas, por outro lado, é claro, também, é a misericórdia de Deus, que tem compreensão e perdoa as fraquezas humanas. Hoje, particularmente, dois temas fizeram parte das reflexões dos padres sinodais. Primeiramente, os desígnios de Deus para com a família e com o matrimônio. Depois, o conhecimento da Sagrada Escritura e do Magistério. Podem divorciar ou não podem divorciar. Podem desfazer casamento ou não podem desfazer. Podem duas pessoas do mesmo sexo casar ou não podem casar. Isso são questões pontuais, práticas, mas o sínodo tem outro objetivo primário, que é justamente de propor, quer a igreja como um todo, mas quer a humanidade, qual é, de fato, o desígnio de Deus sobre o casamento, sobre a família. Durante a tarde, os cardeais e bispos responsáveis pela condução desta Assembleia Sinodal se reuniram com os jornalistas. Destaque para a consideração do cardeal francês Vintris. Ele ressaltou que o objetivo do sínodo não é chegar a conclusões diante dos pensamentos da maioria, mas criar um consenso amplo sobre os diversos assuntos discutidos. Já Dom Aguiar Retes falou das problemáticas vividas pelas famílias da América Latina, como a imigração, a falta de qualidade na educação, a violência doméstica e o fato de muitas mães serem a cabeça de suas famílias. As autoridades foram unânimes ao afirmar que a doutrina da igreja não será excluída em nenhuma decisão. Durante o sínodo, no entanto, a igreja deseja olhar com misericórdia e ternura para o sofrimento das pessoas, inclusive dos divorciados e separados. É entrar de perto na visão, digamos, da família, na sua realidade de hoje, na cultura de hoje.